Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Zezé de Camargo chorou com Marcos Boaz ao saber de Dado e Vanessa. Apesar de demonstrar estar apoiando a filha, Vanessa Camargo, no namoro com Dado Dolabella, Zezé de Camargo ficou extremamente chocado ao saber do caso, conforme ele revelou em entrevista em vídeo ao colunista Léo Dias, do portal Metrópolis. A Vanessa deu uma mudada geral na vida dela, então ela mudou de equipe, de empresária, na verdade o Boaz cuidava assim, não era um empresário, mas tinha uma influência, explicou ele. Claro que um impacto grande, por que eu tenho os meus genros como meus filhos? Por que quem cuida dos meus filhos cuida de mim? É família, não tem como, são pais dos meus netos. A Vanessa me chamou, me contou, claro que ponderei como pai, é um passo muito grande, eu sei o quanto que paguei com a minha separação, não quero que tenha os mesmos problemas, eu fui o centro de convergência dos dois porque, o Marcos, a primeira coisa que foi me procurar, a gente chorou junto, foi lá na minha casa, afirmou o cantor. A minha relação, minha com o Marcos vai muito além de ser o marido da minha filha, o Marcos antes de casar morou seis meses na minha casa, ele criou uma relação de pai e filho comigo, ele se reaproximou do pai depois disso, contou Zezé de Camargo, a apoiando a filha. Porém, como já dissemos anteriormente, Zezé ficou feliz em saber que Vanessa está bem com suas próprias decisões e estará ao lado dela independente de com quem ela esteja se relacionando. Fiquei surpreso sim, a primeira relação da Vanessa com o dado foi muito traumática, não era uma relação que a gente queria pra ela naquela condição, começou uma relação nova com o Marcos construiu tudo isso que todo mundo sabe, revelou o artista. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.